Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor azulino, sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Remo. O Remo mantém as esperanças de ter o atacante Leandro Carvalho regularizado nos próximos dias. Em Belém desde a semana passada, o jogador de 27 anos aguarda o desfecho das questões burocráticas em Trináutico, Ceará e CBF para poder atuar com a camisa do Remo. Leandro Carvalho pertence ao clube cearense e estava emprestado ao time pernambucano disputando a Série B. Na manhã desta terça-feira, 21 de junho, o diretor jurídico do Remo, Pietro Alves, explicou que, embora haja um período de transferências entre clubes das Séries A e B, isso não é aplicado no caso da vinda de Leandro Carvalho ao Remo. Vai, sim, poder jogar antes da abertura da janela. A CBF já tem um procedimento padrão para esses casos, disse. Segundo representantes do jogador, tanto o Náutico, como o Ceará e o Remo estão alinhados para que a transferência aconteça o quanto antes. Inclusive, a diretoria pernambucana solicitou ajuda à sua federação estadual para tratar do assunto junto à CBF, a fim de agilizar o processo de liberação do atacante para o Remo. Leandro Carvalho assinou contrato de empréstimo com o Remo até o final de 2022. O atacante pertence ao Ceará até dezembro de 2023. A ideia do Leão é poder fazer a estreia do jogador no Clássico contra o Paysandu, clube que revelou o atacante. Após perder Gerson Guzmão para o Remo, presidente do Botafogo da Paraíba dispara, nossa filial do Norte. O presidente do Botafogo da Paraíba, Alexandre Cavalcante, não mediu palavras para cutucar o Remo na manhã desta terça-feira, 21. Em uma entrevista coletiva na sede social do clube, Alexandre Cavalcante classificou como antiética a atitude azulina de buscar o técnico Gerson Guzmão. Além disso, ele chamou o Remo de filial do Botafogo no Norte do Brasil. Nossa filial do Norte tratou de maneira antiética, ao meu ver, as contratações. Vi hoje uma pequena crônica que me acalmou. O Remo vai poder levar o zagueiro, o nosso camisa 10, o técnico, mas não vai conseguir levar o amor que a torcida tem pelo Botafogo. Isso é insuperável. Nenhum clube vai conseguir levar, disse. Antes do Remo conseguir a contratação do técnico Gerson Guzmão, finalizada na noite dessa segunda-feira, 20, o clube já havia ido até o Botafogo para buscar outros dois jogadores. No início do ano, o zagueiro Daniel Felipe chegou ao Baenão e em maio foi a vez do meio-campista Anderson Paraíba desembarcar em Belém. A vinda de Anderson Paraíba foi a negociação que lhe estremeceu a relação entre os dois clubes. Desde o início de abril, o Remo voltou suas forças para poder contar com o camisa 10 do Botafogo na sequência da Série C. Na época, clube e jogador fizeram valer uma cláusula no contrato em que liberava Anderson Paraíba após o campeonato estadual. O Botafogo ainda tentou manter o jogador na Paraíba. Porém, Anderson apenas aguardar finalizar o estadual para chegar ao Remo. Agora, com Gerson Guzmão, não teve resistência do clube, pois o treinador, conforme divulgado pela imprensa paraibana, não deu espaço para uma contraproposta da diretoria do Belo. Valeu Fenômeno Azul. Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do clube do Remo. Obrigado por se inscreverem e se inscrever no canal.